Bem pessoal, a gente vai falar aqui sobre tremor no corpo, o que é que pode ser e quando é que preocupa, né? Em primeiro lugar, qualquer parte do corpo pode tremer. A gente sabe, né, a gente ouve mais perguntas sobre tremor na mão, tremor na cabeça, tremor na perna, né? Mas teoricamente qualquer local do seu corpo pode tremer, né? E geralmente a gente na neuro, as pessoas chegam muito preocupadas com a doença de Parkinson. Além disso, a gente sabe que existe outra causa muito importante que se chama tremor essencial. O tremor basicamente é o que? É um movimento rítmico de qualquer parte do corpo. Então no caso das mãos, o paciente teoricamente com tremor ele ficaria assim. Geralmente a gente médico vai perguntar onde treme, por que? Tremor nas mãos a gente obviamente vai ficar pensando e preocupado em ter relação com um tremor essencial, que é a maior causa de tremor nas mãos que a gente vê, é tremor essencial, uma doença benigna, de origem familiar, não vai evoluir para Parkinson, geralmente não tem nada mais grave com isso, mas realmente pode limitar e pode incomodar o paciente. E tem tratamento, né? Dado o diagnóstico, a gente pode dar remédio para tentar melhorar isso. Óbvio que vai avaliar qual a limitação que esse paciente tem por causa desse tremor e se vale ou não a pena dar essa medicação, né? Segunda doença que a gente vê com frequência é a doença de Parkinson. Lembrando que não precisa, não é obrigatório para o paciente ter doença de Parkinson, ele ter tremor. Vão ter pessoas que têm doença de Parkinson só com lentificação de movimento ou sintomas da doença de Parkinson. É claro que tremor é um sintoma relevante. A grande diferença do tremor, da tremor essencial para a doença de Parkinson é que de um modo geral o tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso. O paciente está parado, ele está tremendo. O tremor é essencial, muitas vezes, quando o paciente vai fazer algum movimento, fazer alguma coisa, ou ele acaba ficando tremendo, né? Lembrando, né? Existem outras características, outros tipos de tremores que os pacientes falam tremor no meu corpo inteiro ou isso me incomoda muito no contexto de outras doenças. Geralmente, as doenças, o hipertireoidismo, por exemplo, pode dar tremor. É comum o paciente ter tremor, né? Os transtornos de ansiedade também podem dar tremor. Qual a grande diferença no transtorno de ansiedade? Geralmente é uma coisa aguda. O paciente está bem, de repente, no estresse, no momento, ele sente outras coisas, incluído o tremor. E, normalmente, eles são menos específicos. Ele fala, ah, tremou meu corpo inteiro, é como se estivesse lá dentro tremendo, ou minhas pernas como se fosse falhar. Então, geralmente, o paciente tem outros sintomas associados, além do tremor. E, normalmente, angústia, sensação de morte, sensação que não vai dar conta, que vai cair. E aí, com essas características, a gente consegue diferenciar uma de outra, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário. A gente sabe que existem outras doenças metabólicas, endocrinológicas, né? Às vezes, até o paciente com hipoglicemia, ele fala que se tremeu um pouco, né? Mas são muitas, muitas doenças. Mas essas são as mais comuns. Espero que tenha ajudado.